Boa tarde à mesa, aos nossos vereadores, vereadoras, assessores aqui presentes, aos munícipes, em nome do José, né José? Meu vizinho lá da Rua Bela Vista, aí desde cedo falou que já vim, veio mesmo, esse aí é ponta firme. Quero começar minha fala dizendo ao vereador Juarez Araújo que a sua verba impositiva vai ser muito bem gastada, já está sendo aquele alambrado, porque eu andei acompanhando as crianças da ONG, Viva Boa Vista, lá onde a Grades e o marido dela estão à frente, lá junto com a comunidade, tem muito voluntário lá, eu estive acompanhando a bola caindo lá embaixo e o perigo que aquelas crianças iam buscar, então quero em nome daqueles moradores te agradecer Juarez, parabéns, eu falo que eu fico muito contente de ver, porque ali você já está salvando vida, porque é um perigo, os carros passam em uma velocidade danada, então tive o prazer de estar naquele bairro lá, vendo lá uma aula, um dia para aquelas criançadinhas, lá onde eles recebem um café com leite de manhã cedo, umas bolachas, daí eles vão lá para o treino deles lá, então parabéns pela sua atitude aí. E quero também falar do SAI, tive no sábado, a pedido do morador lá do Sr. Francisco, lá do Bandeira, quero aqui agradecer ao Godói, que trabalha aí prestando serviço aí para a nossa cidade de Jacareí, no SAI, e também aos funcionários da Cometa, que você vê o cara que estava operando a máquina lá, fez todo aquele trabalho lá e sanou um grande problema que já ia levando uma semana, e o rapaz, eu acompanhei todo o procedimento lá que eu estive lá cedinho, antes da equipe da terceirizada chegar lá, e eles já chegaram com caminhãozinho, com máquina, com tudo, de sanar aquele problema, só no Bandeira Branca, foi cinco pedidos no final de semana, tinha carro do SAI para tudo quanto é lado, na Avenida João Bastista Santana, no meio do bairro lá, eles estavam fazendo obra para tudo quanto é lado ali, e estão nas ruas agora que me fogem o nome aqui, mas eu quero aqui, na Odila Nogueira Moreira, eles sanaram um problema que agora só ficou um PV, que está bem na travessa lá, mas o Godói já fez o pedido, tenho certeza que vai ser acionado os pedreiros do SAI e o das terceirizadas para estar levantando a tampa do PV lá, e eles vão estar arrumando aquele buraco lá que está cedendo lá. Então, quero aqui, em nome dos moradores do Bandeira Branca, falar que vocês estão de parabéns, que fizeram um ótimo trabalho lá, porque eu nunca vi tanta água, e a gente que é leigo, por isso que eu falo, os moradores, a gente não tem noção, então a gente tem que estar acompanhando, fiscalizando, que a gente também vai aprendendo. Estava vazando a água, jorrando para cima, bem para baixo, e o vazamento era lá em cima, numa outra casa, então o conhecimento é tudo. Então, eu falo que a gente tem que ser profissional mesmo, e estar se especializando, aprendendo cada vez mais. Então, aqui, para os moradores do Bandeira Branca, precisou ligue, ligue aqui para o gabinete do vereador, ou ligue na Câmara Municipal, perguntando se tem algum vereador, que você sempre vai achar um vereador ou uns assessores para estar te atendendo aqui. Então, quero aqui falar para o Sr. Francisco, precisou, pode ligar de novo, Sr. Francisco. Eu tenho certeza, lá onde foi arrumado, lá, aquele problema que estava lá, aquele vazamento, não vai vazar mais, porque eu vi até a peça que a construtora do bairro colocou, é bem inferior do que a OSAI colocou, então eu tenho certeza que lá naquele ponto não vai mais dar vazamento. Mas eu quero estar aqui e agradecer a nome dos moradores o ótimo atendimento que foi dado lá. E também falar do SAAI, onde nós estivemos numa reunião ontem, lá no Tiro de Guerra, estava o vereador Arildo, o presidente dessa casa, a Arme de Madureira. Quero aqui também parabenizar os moradores que estiveram lá, reivindicando, conversando lá com os responsáveis do SAAI, e dizer que nós vamos estar juntos, cobrando aí para vocês, moradores. Me prontifiquei de estar cobrando o SAAI, cobrando a terceirizada, para estar fazendo reparo aí na casa de vocês, na calçada, na rua, porque eu falo que não pode acontecer o que está acontecendo lá. Então, desmanchar a cerca dos moradores lá, escapou os animais lá como cavalo dos caras, saiu tudo para a rua, pode estar causando acidente. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade, e está levando a melhoria para eles lá. Eu me prontifiquei, e eu tenho certeza que mais vereadores vão estar olhando para vocês aí. Então, eu falo que nós vamos pegar firme aí, e nós vamos estar junto com vocês aí, fiscalizando essa obra aí. E também não posso deixar de falar que, na quarta-feira passada, eu estive falando aqui da mobilidade urbana, onde, prontamente, eles sinalizaram lá, a mobilidade urbana esteve lá. Quero aqui agradecer especialmente ao secretário, a loja, mas especialmente ao Aurélio, que é o Cebola, que eu tive o prazer de conhecer, e a toda a equipe dele que estava lá na entrada do Bom Jesus, sinalizaram lá o pare, tanto para quem vem do Bandeira 1, como quem sai do Bandeira 2, para quem está entrando ali na estrada do Bom Jesus, fizeram a faixa para pedestre, então fizeram a faixa também lá em frente à casa do Otto. Então, eu falo que é só vocês fazerem. Eu sei que não dá para fazer assim, igual foi feito agora, porque o pedido já estava na mão de vocês aí, eu dei a sorte de pedir na quarta, e na sexta-feira vocês foram lá e fizeram o trabalho. Então, eu quero aqui estar agradecendo a toda a equipe da mobilidade urbana, porque o vereador é a voz do munícipe da cidade de Jacareí. Eles cobram os gabinetes aqui, os vereadores, e nós temos que cobrar vocês, que senão cai no esquecimento e a coisa não acontece. Mas eu quero aqui, em nome dos moradores, eu tenho certeza que vocês vão estar evitando acidente ali no Bandeira Branca, com aquele serviço prestado de vocês ali. Então, eu quero aqui, mais uma vez, estar agradecendo a mobilidade urbana, que continue fazendo, pegue os pedidos, continue fazendo, para nós estarmos podendo falar bem aqui da mobilidade urbana, não estarmos cobrando vocês aqui. E quero também aqui dizer para os moradores lá do Pagador Andrade, estive lá no Pagador, lá na rua da escola, me prontifiquei aí ao morador Gessé, casado com a Noeli, que eu tive o prazer também nessa gestão, conhecemos muitos moradores aí do Pagador Andrade, e a EDP, estivemos lá fazendo a vistoria, eu falo que nós estivemos juntos lá, fazendo a vistoria, e eu tenho certeza que vai ser feito um ótimo trabalho aí. Nós vamos fazer, eu tenho certeza que essa energia de vocês não vão cair mais, que há um tempo atrás, vocês ficaram mais de 12 horas sem energia aí, tendo que comprar gelo para pôr no freezer, para não estar perdendo aí os alimentos de vocês na geladeira. Então, eu quero aqui me prontificar, junto à EDP Bandeirante, que nós vamos sim estar fazendo essa manutenção na rede elétrica de vocês aí, vocês vão até receber um comunicado aí. Então, fica aqui já avisado aos moradores aí da estrada da escola, que vai ser feito um ótimo trabalho para vocês aí. E para continuar ainda da EDP Bandeirantes, eu falo que quando tem pessoas que se prontificam a ajudar, a coisa acontece. A nossa diretora da EDP, a Andréia, estava de férias, no lugar dela estava a Juliana, onde eu nem tenho assim, não conheço pessoalmente. A Andréia, nós conhecemos, porque ela esteve aqui em reunião com nós vereadores, e a Juliana, nós ficamos uns 40 minutos conversando no telefone, e onde ela se empenhou e resolveu uma situação do morador lá do Bom Jesus, que desde 2015, ele via tendo dificuldade na sua energia, e essa moça, de bom coração, conseguiu me orientar onde eu estive com o morador, nós fomos pelos caminhos certos, e conseguimos resolver o problema. Então, eu quero aqui, que fique gravado, se alguém conhecesse a Juliana, que está no lugar da Andréia, quero, do fundo do meu coração, te agradecer muito, porque você esteve ajudando essa família, que é grande, ele tem a criação dele lá, então, eu quero aqui, deixar gravado esse agradecimento meu para você, que você me deu uma ótima atenção, sem saber com quem você estava falando, e você me tratou muito bem. Então, muito obrigado, e quero em seu nome agradecer a IDP Bandeirantes. E também falar da Humberto Castelo Branco, ali em frente a Ármico, aos moradores lá, porque para mim, eu fui criado aqui em Jacareí, eu conhecia a Flórida e Emília, agora é terra de Conceição, Vila Ita, mas tem o Varjão lá onde tinha o Zé Galinha, então, eu falo que eu conheço toda aquela região ali, que eu, quando moleque, eu fui criado ali. Eu não me arrependo, não que a minha infância foi boa. Então, ali eu pegava peixe com a mão, eu vivia dentro daquelas valetas lá, e os moradores estavam conversando comigo, e eu fico feliz de ver que vai continuar a obra ali no Emília, mas eu quero falar do córrego, lá do fundão lá, onde pega o Varjão. Eles tiveram de tampar aquele tubo, porque o tubo estava entupido. Então, ontem eu estive lá conversando com o secretário Né, que estava lá, o André, a rapaziada da equipe da infraestrutura, que onde tem BO, onde tem serviço ruim, aquela rapaziada do João lá, o cabeludo, está lá. Só tem senhorzinho junto com eles, mas é os caras que resolvem o problema. O Arildo pode conversar, até ele, o Luiz Fravio, o próprio vereador Valmir, pode falar com mais propriedade, que eu acho que é João Divino, não é o cabeludo. Então, eu falo, quando eu vejo eles, eu sei que é problema. Eu falo, putz, já é aí o negócio que é pesado. E eu estive lá acompanhando ontem, eles tiveram que entupir uma boca, porque é uma mais baixa, uma mais alta, uma mais alta ainda, para estar escorrendo aquela água do córrego ali. Então, eles explicaram certinho que tiveram que tampar, entraram dentro do tubo. Então, aqui é o João Divina, toda a sua equipe. Eu falo, Jacarei só agradece de ter pessoas igual a vocês. Eu vi vocês em um serviço violento. lá no Chacos e Guararema, lá no Panorama, na Rua Bom Recanto, onde abriu aquela erosão violenta, vocês estavam lá, resolveram o problema, resolveram lá no Chacos e Guararema, e estão resolvendo aí no Humberto Castelo Branco. Com a vazão, que agora já está resolvido o problema, eu acredito que, até sexta-feira, eles já colocaram umas manilhas novas lá, uns tubos maiores lá, e vai estar solucionado o problema, vai abaixar muito o nível do córrego aí do fundo aí. Quero falar para os moradores que o córrego passa bem perto de vocês aí, vocês vão ver a diferença, como vai abaixar o nível desse córrego aí. Então, mais uma vez, rapaziada da Infra, meus parabéns para vocês. E quero fazer o convite, reforçar o convite do Paulino dos Condutores, no dia 23, às 14 horas, os moradores aí de Garapés, Chacos reunidos de Garapés, 1º de Maio, Portal Alvorada, vá lá acompanhar a entrega da Academia do Ar Livre, do lado de onde vai estar fazendo um campo para vocês ali. Então, essa região foi contemplada. Eu estive lá semana passada também, onde eu agradeci aqui ao Hermes, com toda a equipe dele lá do Viveiro, do Meio Ambiente, estiver lá fazendo aquele ótimo trabalho, e você vê pelas fotos aí, como ficou bem cuidadinho, como está bem bonito aquele canto lá, que era feio, do lado da escola, e os caras deram vida para aquilo lá, e eu tenho certeza que o bairro vai usufruir muito daquele pedaço onde está sendo feita a Academia do Ar Livre. E, para me finalizar a minha fala, quero agradecer aqui ao Moisés, que é assessor meu no gabinete, que serve a cidade de Acaraí, teve domingo lá na feira ali, na Nicola Capuz, e muita gente passou ali. Quero agradecer ao Firmino, ao cliente nosso lá da Cadri Motores, que sempre estava comigo no posto lá, à mulher do Alemão, que vocês vão ter o retorno desse vereador. mas eu quero agradecer a todos que passaram no gabinete itinerante ali no domingo, e vocês vão ter o retorno desse vereador. Muito obrigado a todos, e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.